Mensagem é, sobretudo, uma obra de aspecto nacionalista que busca resgatar o sentimento patriótico do povo português. Apesar de fazer parte do modernismo, não recorre aos versos livres. Assim, seus poemas, tanto os líricos quanto os narrativos, possuem versos regulares, com métrica e rimas. Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintase, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, a ortografia sem Y, como o escarro direto que me noja independentemente de quem o cuspisse. Leia grátis, mensagem, de Fernando Pessoa.